Eu sou a Denise, coordenadora de Língua Estrangeira do Arbense, e hoje nós estamos aqui na Cultura Inglesa. Nossos alunos estão fazendo um teste de proficiência nesse idioma, e a Sandra Pires, que é a gerente da unidade da AsaSul, vai explicar um pouquinho pra gente em que consiste esse teste. Boa tarde, Sandra, vamos lá? Boa tarde, Denise. Bom, a prova de Young, chama-se Cambridge English Young Learners, é uma prova criada para crianças de 7 a 12 anos, ela mede todas as habilidades, escrita, oral, leitura e fala, ela foi feita especificamente para crianças, então é uma prova que você tem a prova inteira, as figuras são coloridas, a prova escrita, ela é colorida, a prova oral, ela tem figuras de input coloridas, tem cartazes maiores, cartazes menores, as histórias que não são contadas só com palavras, são com figuras, e é um dos poucos exames no mundo que abrange a faixa etária de 7 a 12 anos. Você tem outros exames menores, mas o exame de Cambridge é o mais reconhecido no mundo. Ele hoje está em 72 escolas de ensino fundamental e médio, e o que o aluno ganha com isso, na verdade, é a segurança de que ele vai poder não só provar para as pessoas que ele já sabe um tanto suficiente de inglês, para nível básico, assim como mais para frente, na hora que ele estiver adulto, com outras certificações, ele pode dizer que desde criança ele já tinha uma certificação de inglês. Ela é feita para valorizar a aprendizagem do aluno e para que ele se sinta importante dentro desse processo de ensino-aprendizagem. A gente está aqui torcendo por eles e depois a gente vai ver os resultados.